Por que os aviões deixam rastros de fumaça no céu? Provavelmente você já viu alguns aviões deixando esses rastros no céu e ficou na curiosidade para saber o porquê será que isso acontece. Fala galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e no vídeo de hoje eu vou te contar por que os aviões soltam fumaça no céu. Então bora para o vídeo. Parece fumaça, mas não é. Os rastros brancos deixados no céu por alguns aviões são como pequenas nuvens. Na verdade é formada pela condensação do vapor da água. O fenômeno é conhecido como trilha ou esteira de condensação, ou em inglês controls. Aparece quando o avião está em uma altitude acima de 8 mil metros e com a temperatura externa abaixo de 40 graus Celsius. Por isso, normalmente a temperatura externa dos aviões quando atinge grandes altitudes acima de 8 mil metros é bastante baixa, chegando a 50 graus Celsius negativos. Nesses instrumentos do Boeing 737 em voo de cruzeiro, a gente vê a TAT marcando 31 graus abaixo de zero e a EGT marcando mais de 600 graus. A EGT é a temperatura da exaustão do motor, ou seja, a temperatura que o ar está saindo do vapor. Se o ar está saindo do motor a mais de 600 graus Celsius, a encontra com o ar externo de 31 graus abaixo de zero acaba resultando na condensação. Quando o combustível é queimado, é criado o H2O, isso mesmo, a água. E quando esse vapor da água saindo do motor encontra o ar externo de 31 graus abaixo de zero, é formado aquele lindo rastro de fumaça branca. E é por isso que você só vê esse rastro de fumaça quando os aviões estão voando muito rápido. O exemplo de como é formada essa condensação é quando estamos em um ambiente muito frio e quando falamos, começa a sair uma fumaça de nossa boca. E se você conhece alguém que não sabe por que acontece isso, compartilhe esse vídeo. Então esse foi o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Cliquem no gostei. Um abraço. Fui!